Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bitcoin enfrenta novo marco em 2022, pois nova previsão coloca o preço do BTC na casa dos milhões. O Bitcoin pode estar preparado para um salto quântico em seu desenvolvimento graças à inflação este ano, afirmou um analista da Bloomberg. Em um tweet em 17 de março, Mike McGrone, estrategista sênior de commodities da Bloomberg Intelligence, divulgou uma nova visão otimista do futuro do Bitcoin, BTC, sob as atuais condições macro. Ouro batendo o Bitcoin é improvável este ano. Bem conhecido por sua crença no Bitcoin vindo da mais recente turbulência financeira global, McGrone argumentou que a inflação acabaria por ajudar a maturação do Bitcoin como uma classe de ativos, alegando que até superaria o ouro em termos de retornos. Enfrentando o Federal Reserve, inflação e conflitos, 2022 pode estar preparado para a reversão de ativos de risco e registrar outro marco na maturação do Bitcoin, escreveu ele. É improvável que o Bitcoin pare de superar o desempenho do ouro e do mercado de ações em meio a solavancos no caminho, enquanto o Fed tenta outro ciclo de aumento de taxa. Ex-CEO da BitMEX prevê o Bitcoin a um milhão de dólares. McGrone, no entanto, estava longe de estar sozinha em sua previsão. Arthur Reis, ex-CEO da Exchange de derivativos BitMEX, fez um alerta severo sobre o que estava por vir para os mercados financeiros globais em seu último post no mídia. O recente conflito, embora aumente a pressão inflacionária, é simbólico porque mostrou que mesmo os ativos em moeda estrangeira de um banco central podem ser efetivamente roubados, argumentou. Você não pode remover o maior produtor de energia do mundo e a garantia que esses recursos de commodities representam do sistema financeiro sem sérias consequências inimagináveis e não intencionais, raciocinou. Cobrindo uma série de tópicos macro, o post previa uma reestruturação do sistema financeiro, durante a qual o Bitcoin, como ações e commodities, sofreria grandes perdas. Em última análise, no entanto, tanto o Bitcoin quanto o ouro devem ter um papel significativamente mais importante como reservas de valor diante da participação em declínio no padrão dólar e euro dos Estados Unidos de outros governos. Sob tais circunstâncias, que ele reconheceu que aconteceriam, na próxima década, o ouro poderia ser de 5 dígitos por onça, enquanto um único Bitcoin poderia alcançar uma quantia em dólares de 7 dígitos. Para um único Bitcoin, minha unidade está na casa dos milhões. Por uma onça de ouro, minha unidade está na casa dos milhares, continuou ele. Essa é a magnitude do preço denominado fiduciário que ocorrerá nos próximos anos, à medida que o comércio global for liquidado por meio de instrumentos monetários neutros e não pelas moedas fiduciárias lastreadas em dívidas do Ocidente. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!